Para você que está assistindo esse vídeo agora, vamos para o segundo vídeo de Rock'n'Roll Racing e a gente vai falar dos personagens, dos heróis e dos vilões. Já deixe seu like e se inscreva. Snake Saunders, inspirado em David Coverdale, do Whitesnake. Cyber Hulk, é baseado na arte do álbum Screaming for Vigians, da banda Jodas Priest. Ivan Zypher, Carol Wynn Alliance. Jake Badlands, foi inspirado em Jake Low Williams, conhecido como Jake Lee. É um guitarrista norte-americano, considerado um dos 100 melhores guitarristas de sempre pela Guitar World. Ele é mais conhecido por tocar com Ozzy Osbourne, entre 1982 e 1987, e depois no grupo Badlands, com Ray Gillan. Em 2013, Jake formou a banda Red Dragon Cottrell. Todd Quinn, foi inspirado em Brian Todd Quinn, que é um guitarrista de jazz americano, artista de gravação, engenheiro de som, produtor de discos, compositor e autor que fundou o Jungle Room Studios, em Nova York. Ele é especialista em música instrumental, para guitarra e jazz suave. E um personagem secreto, Olaf, de The Lost Inkings. E a gente não vai se esquecer dos vilões. Viper McKay Grindr X-19 Seu nome é homônimo à música da banda Jodas Priest Rage Rot Rod Kill Kelly É uma mistura do rosto do Exterminado do Futuro, com o rosto do Sebastian Beck, ex-vocalista da banda Skate Row. Butcher Iceberg Foi inspirado em Brian David Vigerson, mais conhecido por Butch Vick. É um produtor musical americano, mais conhecido como baterista da banda Garbage, e produtor musical do álbum Nevermind, do Nirvana, e Bricks are Heavy, do L7. JB Slash O JB, de seu nome, foi inspirado na marca de captadores para guitarras. E Slash foi inspirado no guitarrista Guns N' Roses. Rip e Shred Seus nomes são inspirados numa gíria que simboliza o ato de tocar uma guitarra. E por fim, não poderia esquecer dele, Larry Huffman. Foi um dos mais famosos narradores mundiais. Ele é famoso por anunciar diversos eventos desportivos. Se gostou do conteúdo, deixe nos comentários. E a gente se vê na próxima.